Às vezes, não sei se é o caso de vocês, mas boa parte dos que hoje são homens de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos e tal Quando eles se casaram, lá com seus 25, 28, 29 anos, a gente percebe que pela fala, pela fala deles O que mais os incentivou a casar era a vida sexual Não, porque agora eu estou casado, agora eu vou fazer sexo à vontade Não vai fazer, não sei quem foi propostamente de algumas pessoas, de alguns homens, você não vai fazer para estar casado Você vai fazer ali e tal, beleza, os primeiros meses, beleza Mas não vai ser na frequência que você quer, talvez não na intensidade que você deseje Porque, mais uma vez, são pessoas diferentes São pessoas, seres humanos que formam amigos, o Deus disse aquela aliança, o grande ato de sim Só que são pessoas que vivem realidades, desejos diferentes Existem mulheres que são fogo puro, né, tá, e sentem em cima e tal, quer ir para cima O que é ruim para os homens que não têm a mesma disposição E já pegando os casos como esse, tá, volto a dizer, tudo o que a gente fala aqui não é inventado Eu acho que não foram casos que passaram por nós e a gente já conseguiu Mulheres se fecharam que o camarada não correspondia E aí, né, não estava dando liga ali no negócio E na maioria das vezes, ao contrário, é o homem que quer muito Mas a mulher quer pouco Aí, a gente sempre, quaisquer problemas que a gente enfrenta dentro do casamento A gente sempre vai na raiz Para saber do porquê que essa mulher não quer muito Ou porquê que esse homem também não quer muito E expande-se Na maioria das vezes, sempre existem problemas Que são a contato no meio do casamento Que se fossem tratados lá atrás Que se tivesse uma conversa franquificada lá atrás Não estaria vivendo esse tipo de problema hoje E o que é pior Quando existe esse desgaste Por causa da intimidade Que não está como deveria Tanto para um como para outro A principal justificativa Do camarada, que geralmente é a maior parte dos casos Em relação ao homem De entrar na pornografia É porque ele fala que a esposa dele não corresponde Aí o cara olha para mim e fala assim Léo, pastor, mas como é que eu vou fazer? A pessoa não está correspondendo Eu já dei as dicas, já falei duas e tal Mas ela não quer fazer E eu sou homem, eu tenho vontade Eu sou novo Todo gás foi o único refúgio que eu encontrei Para não poder trair ela Porque aí é que tentar tudo de vez E aí cada um vai sustentar a sua vida Então assim, está certo? Justifica? Não, uma coisa não justifica a outra Aí quando a gente orientou Trouxe ela para o particular Mostrou de uma forma assim Muito clara A necessidade dela Corresponder aos acertos de seu marido 1 Coríntios 7 nos ensina Que o corpo da mulher Não pertence mais a ela Mas pertence ao seu corpo Assim como o corpo do homem Também não pertence mais a ele Mas sim a ela E que ambos precisam estar sempre juntos Sempre conectados Sempre na intimidade Porque se assim não estiverem Vocês correrão no risco De ser dedicado a um inimigo Assim como a separação Que ela pode existir Em algum momento sim Quando é dedicado a oração E essa oração Precisa existir um acordo Porque quando não existe um acordo A mulher querendo se livrar do homem Fala assim Ah, eu vou fazer um propósito de oração De seis meses, tá bom? Seis meses a gente vai poder se encontrar O camarada vai para você Você quer que eu morra? Quer que eu sou uma pela parede? Não tem como Vamos fazer de uma semana? Não, uma semana também é pouco Então esse acordo ele precisa existir Para que haja essa separação de corpos Por um tempo determinado Combinado e acertado Por ambos E depois disso Vocês voltam novamente Arrebentam Porque senão A Bíblia não se ensina isso Tá lá no número 7 Que vocês serão tentados Todo o inimigo Exatamente por essa separação E o desejo carnal Que todos nós temos Nós somos espirituais Glória a Deus Aleluia A gente tem desejo sim E é vontade do Senhor Que você tenha esse desejo E que ele seja suprido Portanto o seu cônjuge Não é só que um tem outro Tem um respeito Agora quando isso é deficiente Em relação ao desejo Em ambas as partes Ou em parte delas Precisa entender um porquê Ah, eu sou assim Porque meu marido Não sabe fazer direito Meu marido é bruto Meu marido é rápido É precoce É tudo o que eu não quero Só ele chega no momento YZ O ápice do negócio Mas eu não consigo enxergar O que ele sabe fazer Então assim O que resta É uma orientação Porque as vezes o camarada Nem sabe Que ele tem esse tipo de problema E quanto a ela também Ah, minha mulher Não faz o que eu quero Porque ela é frígida Porque ela tem problema hormonal Não tem nada Vou fazer uma pergunta Para vocês A maioria das vezes Quando a gente pergunta isso A maioria não fez Vocês já fizeram Algum tipo de exame Clínico Para saber como que está Aí eu vou falar Primeiramente Em relação às mulheres Como que está A taxa de hormônio De vocês Em relação A sua vida Conjudal A sua vida íntima Já fizeram isso Vocês não fizeram isso O que vocês vão fazer Uma outra coisa É evitar um problema Lá na frente Que só vai saber Que é problema Porque vocês já vão estar juntos Casados E vocês vão tentar Ter filho E o negócio não funciona Imagina que está Tentando há 5 anos E o negócio não gravida Às vezes tanto um Como o outro Podem ter problemas Que vocês não sabem hoje Em relação a Fertilidade Não sei se vocês já fizeram Algum tipo de exame Para saber se está tudo ok Com vocês Taxa hormonal O volume de estermatozólico E por aí vai Se não fizeram Façam Porque se vocês Estiverem com um ou outro Estiverem com algum tipo De problema Ele pode ser tratado E Em nome de Jesus Que não exista nada disso aqui Mas ainda que exista Alguma coisa E de repente Não houver tratamento Eu só estou fazendo agora Porque eu estou indo Atrás dessa informação Existe um acordo De que olha Eu não posso ter filho Você pode Mesmo se você quer Continuar comigo É o momento Depois que casou Meus irmãos Já era Ah Mas eu não sabia Está sabendo hoje Que você poderia fazer Esse exame Para saber se está tudo bem Na sua pessoa Que é para o retorno do dia Ou vale E tudo mais Porque a maioria Alguém já fez Algum dia O exame desse dia Para saber se esse ano Podem ter filhos Ninguém Você pode vir Eu falar Dos exames Pré-nupiciais Já Quem vai me falar Eu não vou Para saber Só a Nourinha Então meninas Existem os exames Chamados Pré-nupiciais Se as mulheres Foram Foram A ginecologista É para Vocês deram Dizer Olha Eu vou me casar E pretendo Ingravidar Gostaria de fazer Os exames necessários Vocês não tem noção Da quantidade Que é Imensos É muito Vários A maioria deles Tudo pelo exame De sangue Mas é muito bom Vocês fazerem Exame Pré-nupcial Porque é um exame Que vai trazer Uma clareza Para vocês Inclusive como vocês estão E claro Aquele Exame íntimo Que toda mulher Deve fazer Todos os exames Se cuidar Claro que nós Não somos Aqui de moças Que levam A santidade A sério Então tem alguns exames Que vocês não podem fazer Mas a partir do momento Em que vocês vão Pelo menos Para fazer os exames Alguns que estão Dentro da listagem Dos pré-nupiciais Vocês já vão conseguir Ter uma boa ideia De como vocês estão E para as mulheres Que estão em santidade Existe um ultrassom Existem outras formas Muito tranquivas Não invasivas Que vocês podem ver Como está A questão do útero Como vocês estão Se está tudo certo Por que também é importante Vocês saberem Conhecer o corpo de vocês Porque quando vocês Foram para a intimidade Vocês terão Que se Vocês vão se Se explorar Então às vezes Ficar de ponta cabeça Vai ficar difícil Porque é mudada Porque dá desconforto Então nós vamos ficar De No lustre Doando Não sei Cada um com a sua criatividade Então existem alguns comportamentos Que vocês Naturalmente vão descobrir Isso Conversando Dialogando O diálogo Ele não é só Para resolver o problema O diálogo Também É para trazer Prazer para vocês O que é isso Diálogo Prazeroso É quando vocês Como Gente Põe na cabeça Assim Vocês estão descobrindo Algo completamente Novo Completamente Novo Talvez aqui Tem alguém Que já teve Porque era No meu caso Por exemplo Que era do mundo Eu vi Infelizmente De uma criação Não muito legal E eu Infelizmente Dei um rolé Lá no mundo Quando eu Vim para o Senhor Ali eu entendi Eu aprendi É arrependir E entrei No caminho Correto Então Você não pode Segura a casa Aqui no nosso meio Tem pessoas Com experiências Anteriores Não as tragam Para o seu casamento Não Porque são Coisas que você Aprendeu No mundo E o mundo Infelizmente Não ensina Para nós As coisas Dentro dos Parâmetros De Deus Mas você Está vindo Para descobrir Uma coisa Completamente nova E a pessoa Que está ao seu lado Também Está perdidinha Porque é algo Também Completamente novo Então Vocês precisam Conversar Como vocês Vão fazer isso Ah Mas Como que eu Vou falar isso Com ele Amiga Vem na boca Falando Não tem outra Pesadinha